O Chega utiliza como pretexto imediato um erro efetivamente grave, mas tão efémero que já tinha sido resolvido na véspera da própria apresentação da moção de censura. Esta moção de censura, mais do que dirigida ao Governo, é um exercício de oportunidade na competição com os outros partidos da oposição. E acabou ultrapassado pelo seu ex-futuro sucessor no Partido Socialista. O seu Primeiro Ministro a dizer fica, mas nem mais um desliza ou leva-se tal ou tal. E continuamos aqui com o que temos agora, um Ministro que já não existe. Contribuamos para resolver os problemas que estão a sofrer. E o Sr. Deputado fala, 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 mas nem uma propostazinha apresenta. Nós podemos não concordar com as propostas do Bloco de Esquerda ou com as propostas do Partido Comunista Português. Mas têm propostas, têm ideias, têm quantas para pôr em cima da mesa. O Sr. tem alguma proposta, alguma ideia, alguma coisa para pôr em cima da mesa. Zero. Não somos nem seremos os campeões das moções de censura. Não pediremos demissão de ministros às semanas. Não nos arrugamos donos da palavra vergonha. Nem assumiremos atitudes de forcado numa qualquer tourada parlamentar. É mesmo o caminho da desgraça da direita aqui mesmo, à nossa frente e perante si. E é isso que é pior em Portugal. Uma moção de censura apresentada para derrubar um governo de maioria absoluta, sair de eleições há meio de seis meses, é um favor que se faz ao governo e que se faz ao PS. E por isso a pergunta que lhe deixe o Sr. Primeiro-Ministro é se vai aproveitar a oportunidade neste debate para agradecer ao Chega a preciosa ajuda que este lhe dá para se manter no poder. Esta moção de censura não está aqui presente a resolução de nenhum destes problemas e nenhum dos problemas que afetam os trabalhadores. Há alguma sorte em que o Chega apresenta uma moção de censura que na verdade é de uma oposição a brincar. O PAN não alinha com golpes de propaganda, senhoras e senhores deputados. Mais que golpes esses coincidentes com o Congresso do PSD. Uma moção de censura não é uma oportunidade para entalar o vizinho do lado. Perante o desafio à nova liderança, o que quer fazer o PSD? Competir no radicalismo ou defender a moderação que anunciou no Congresso? Fazer como nos Açores ou aliar-se a esta extrema-direita populista, xenófoba e ultraliberal? O que quer mesmo fazer o PSD?